Uma criança foi impedida por uma companhia aérea de viajar por ser portadora de uma síndrome rara. Nem mesmo a autorização médica concedida aos pais do garoto fez a empresa mudar de ideia. Agora a família quer justiça. Francisco, de apenas 6 anos, foi impedido de viajar de avião pela companhia aérea para Fortaleza por ser portador da síndrome orofacial digital. Uma doença genética rara, mas que não é contagiosa. Eu fiz o preenchimento de um formulário que se chama Medif, que é um formulário que todas as companhias aéreas indicam que as pessoas especiais façam para indicar se precisa acompanhar no aeroporto, se precisa de cadeira de roda. Uns dias depois eles me retornaram via e-mail pedindo o dado de um exame, de uma gasometria arterial ou uma oximetria de pulso. A mãe de Francisco diz que preencheu todos os documentos pedidos pela empresa, além de uma autorização do médico que acompanha a criança para ela viajar. O embarque dele tinha sido negado e, segundo o atendente, eram por motivos de segurança dele e de outras pessoas. A Azul informou por meio de nota que não vai dar detalhes do caso por uma questão de sigilo médico e que está seguindo um procedimento para a segurança do cliente. Os passageiros não percebem, mas durante o voo, as frequências cardíacas aumentam de 5 a 10% de acordo com a Sociedade Brasileira de Medicina Aeroespacial. Porém, o organismo compensa essa diminuição de oxigênio. A ANAC disse que está apurando o caso e, se for identificada alguma infração às normas de aviação civil, a empresa poderá sofrer sanções administrativas. Essa advogada fala que a família pode procurar a justiça. A companhia aérea só pode impedir de viajar se a doença do passageiro colocar em risco o passageiro ou as outras pessoas. Em geral, as outras pessoas, o caso de uma doença infecciosa. Ela tem direito a ir a juizar uma ação, tanto por uma reparação pelos danos morais sofridos, porque houve uma frustração, era a primeira viagem da criança, hoje era toda uma expectativa. A Cartilha de Medicina Aeroespacial faz algumas recomendações para certas situações. Quem tiver pressão alta, é recomendável esperar um dia para a estabilização. Já no caso de bronquite crônica, enfisema, outras formas de doença pulmonar obstrutiva crônica, se o passageiro conseguir andar 50 metros sem ficar ofegante, ele pode viajar. Os pais de Francisco agora vão ter a difícil missão de avisar ao filho que não vai mais viajar de avião. Tanto é que ele fala que vai de avião, vai de avião, e não sei.